Nessa eleição que você citou agora há pouco, a eleição de 1985 com a Prefeitura de São Paulo, o Fernando Henrique Cardoso sentou na cadeira, cadeira que era do então prefeito Mário Covas, o Fernando Henrique era do PMDB, ainda pré-PSDB, ele sentou na cadeira antes. E aí o Jânio saiu vitorioso, concorria pelo PTB, ele mandou desinfetar a cadeira e usou uma frase que ficou aí para os acervos da história política brasileira, que ele disse o seguinte, nádegas indevidas aqui sentaram, o grande Jânio, um grande fratista. Você sabe, eu não sei se temos tempo agora, você sabe que eu sou a protagonista dessa história aí. Conta pra gente, conta pra gente. Vou resumir a história, a Veja, como eu disse há pouco, como a eleição estava muito equilibrada, a Veja fez duas capas, uma o Fernando Henrique vitorioso, a outra o Jânio. Eu era redator-chefe, editor de política e fui encarregado, não, nessa época eu era redator-chefe, fui encarregado de conversar com os dois para fazer a foto de capa, as duas edições. Ou o Jânio, que ficava bravo com a imprensa por qualquer coisa, ele não quis nem conversa. Diz, não, não quero, não tem entrevista e nem foto. O Fernando Henrique, gentilmente, se dispôs a fazer a foto mediante o seguinte acordo, que foi feito comigo. Eu prometi a ele, falei, essa foto está sob embargo, presidente. Nós deixamos, as fotos só serão publicadas se o senhor vencer. e todo o material, tudo, os originais, os filmes e tal, serão entregues ao senhor para ir em caso de derrota. E esse material não vai ficar nem no arquivo, combinei com ele. E fomos lá para o gabinete da prefeitura, gabinete do prefeito, e ele se sentou na cadeira, aí chega um assessor dele, uma assessora, diz assim, senador, os coleguinhas estão meio bravos, porque só a Veja está fotografando. Aí o Fernando Henrique, sempre muito gentil, como eu disse, deixou entrar o fotógrafo da Folha e o fotógrafo do Estadão. Os dois fizeram a foto, depois de expostas as condições do embargo. Então, olha, isso aqui não é para ser publicado e tal. O Jânio ganha a eleição, o Estadão cumpriu o acordo. Quem que se acha que não cumpriu? A Folha pegou e publicou a foto. E o Fernando Henrique, por ser generoso e com os jornalistas, pagou esse preço. Até hoje, eu já publiquei essa história. Até hoje, eles falam, arrogância, se dá de arrogância, não. Aquela foto era para ser feita em sigilo e assim permaneceria. Eu jamais divulgaria aquilo, porque eu honro a palavra empenhada. A Folha chegou lá e soltou. O Fernando Henrique não sentou lá por arrogância. Sentou por cavalheirismo. Colocando, literalmente, os pingos nos is na história. 18 horas e 58 minutos. Faltam dois minutos agora para as sete horas da noite.